Chegou a hora de sentir a terra aos seus pés Esquece o desejo que te faz Animal racional Sabido da morte Nada vai fechar teu corte Nada vai calar teu segredo Nada vai te livrar do medo Então Pede-te na clareira E escuta o som do beira-rio Enche esse vazio De terra e ar De sal e mar De luz e sol De luz e sol De luz e sol De luz e sol Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal